Quando algum ente da família morre e para algumas famílias não têm condições de fazer o sepultamento, existem leis estaduais que garantem que a Prefeitura e o Estado possam contribuir para o sepultamento. Se chama sepultamento gratuito, que é o dispositivo da lei que permite que você faça isso. Normalmente você consegue com o serviço social da sua cidade, mas especificamente aqui para o Rio de Janeiro existe uma lei estadual, a lei de 2015, barra 1992, é um direito regulamentado pelo Estado. Eu vou falar aqui como é que acessa essa lei aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas provavelmente é algo bem similar em outras cidades, em outros estados, tá bom? Então, o primeiro ponto é que esse sepultamento gratuito é destinado a pessoas que não possuem condições financeiras para arcar com despesas relacionadas ao funeral. A pessoa deve morar na cidade em que tem essas leis aqui, normalmente através do serviço social, e aqui no caso no Rio de Janeiro, e o primeiro passo do Rio de Janeiro é ligar para a Defensoria Pública, para o número 129 e dar o início ali ao processo de sepultamento gratuito. Se você não é do Rio de Janeiro, você busca o telefone da Defensoria Pública ou do Serviço Social, CRAS, que eles vão te ajudar a dar próximos passos. O melhor profissional para que te auxilie aqui é o assistente social. Ele vai te dar boas orientações com quais são os processos específicos da sua cidade. Mas aí, no Rio de Janeiro, depois de ligar para o número 129, você vai informar a situação e solicitar, eles vão solicitar a você que declare a hipossuficiência financeira, né? Que é dizendo que tem uma renda familiar incompatível com o arcar dos custos ali do funeral. E aí vai ser acionada a agência funerária autorizada pelo estado do Rio de Janeiro para fazer o sepultamento. Aí você precisa ter tudo organizado, né? O documento de identidade, CPF, comprovante de residência e o comprovante de renda do responsável e da pessoa falecida. Pode ser um extrato bancário, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, declaração da empresa. Todos os documentos que vão comprovar qual a renda daquela pessoa, né? E é isso. E aí depois procure informações junto ao serviço social. E caso você tenha alguma dúvida, talvez a unidade de atenção primária, o posto de saúde próximo à sua casa, possa te ajudar também, através da coordenação do posto, que vai acionar o serviço social do município. O agente de saúde também pode te ajudar nisso, caso você esteja totalmente perdido. Mas a prioridade de acesso ao serviço é você encontrar o número da sua cidade, do serviço social, do serviço que presta assistência social à cidade para desencadear uma agência funerária autorizada pela cidade ou pelo estado a que você realiza o sepultamento, tá bom? Espero que tudo fique bem com você. Caso tenha alguma outra dúvida, coloque aqui na área de comentários e realiza sua inscrição no canal, clicando no botão vermelho, onde tem inscreva-se. Tem outros direitos também relacionados à saúde que estão disponíveis aqui em outros vídeos, na área de descrição, é só clicar, vai abrir uma janelinha aí com vários outros vídeos. Você verifica o título e clica no link dos outros vídeos que você quer acessar, tá bom? Abraço para você e a gente se encontra nos próximos. Até lá!